Por trás daquela fantasia de humildade Se escondia uma alma de má fé Você esperava uma oportunidade Pra demonstrar o que realmente é Me dei apoio para ser independente Mas me falei que independência tem limite Suas maneiras de agir ultimamente Estão levando nosso amor para o desquite Você é linda e põe o seu recurso todo No objetivo de obter tudo o que quer Quando encontra quem possui dinheiro a roubo E paga caro por um beijo de mulher Para atingir seu alto grau de egoísmo Já não preserva o que tem de mais valor Ainda fala com sotaque e resimismo Já foi o tempo de viver só por amor Aonde está aquela esposa tão caseira Que um dia eu amei de coração Se evoluir é mudar desta maneira Eu descojuro a maldita evolução Você é linda e põe o seu recurso todo No objetivo de obter tudo o que quer Quando encontra quem possui dinheiro a roubo E paga caro por um beijo de mulher 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 E paga caro por um beijo de mulher